A saudade é o meu coração é o meu coração A saudade é o meu coração A saudade é o meu coração A saudade é o meu coração É a EVERYBODYória É a MPL A saudade é o seu coração É a terra It was a renewable It was a nan It was a macam Wow, can downloads Você acha que não ia, né, Fred? Agora, você vai pensar, você viu? Eu não encontro pra ninguém Amanhã vem seducido com o tecido do avião Vou até no fim do mundo, mas quero encontrar o meu E porroga! Amanhã vem seducido com o tecido do avião Fala hoje, olha lá.